Tô doido pra te dar um cheiro, mulher, vem cá Não consigo dormir direito de tanto pensar Tô precisando arrombar o jeito de me conquistar Mas quem sabe só tem o jeito que é de agarrar Um paraibano, um atriano e dois pernambucanos foram chegando de mansinho aqui no Rio de Janeiro e fizeram a rapaziada da Zona Sul se dobrar ao que há de mais tradicional na cultura nordestina O forró, e essa caravana vem conquistando cada vez mais discípulos por esse Brasil O trio forrozão está lançando o CD, agitando a rapaziada E pra agitar o nosso almanac, vamos começar com a música Eu Sou Estupi Eu Sou Estupi da Bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim É que eu sou Estupi da Bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim É que se você derroto Se o fogo der no caminho Meu amor, eu peço o fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo e eu sou o estupi Porque você é o fogo e eu sou o estupi Eu Sou Estupi da Bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim É que eu sou Estupi É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim Bom, estou aqui com o Bastos Com o Chiquinho Chagas Com o Nicodemos E com o Chupa Cabra Eu vou conversar conversando aqui com o Bastos Que tocou durante 15 anos Uma coisa muito tradicional do Rio de Janeiro Que se chama Feira de São Cristóvão, não é isso? Isso, Feira de São Cristóvão Que hoje é tido como um ponte Da Playboy Do que são Playboys Eu não uso esses termos Playboys nada, está toda lá É lógico A juventude dos universitários do Rio de Janeiro Do público jovem que está prestigiando o forró Descobriu o forró, né? É, o trio forrózão chegou a reunir mil pessoas lá, não foi? Na Feira de São Cristóvão Há 15 anos nós tocamos na feira Tem de quê? Tem de tudo na feira? Olha, a Feira de São Cristóvão é um espaço cultural nordestino Onde você, em termos de culinária Você encontra toda a culinária do Nordeste Todos os estados do Nordeste Do Brasil inteiro se encontram Há coisas que nem eu que sou paraibano Não conhecia na Paraíba Eu conhecia na Feira de São Cristóvão Aconselho, quem não conhecia a Feira de São Cristóvão Prestigia aí um dia, um sábado à noite Curtir lá forró Lá tem forró Vira noite, né? Tem reggae Tem repetista Tem embolador de coco Tem de tudo na Feira de São Cristóvão Bastos, até você conseguir Agora com sucesso Está brilhando aqui com o trio forrózão Você já fez de tudo nessa vida, né? Alguém me disse que você em prédio só não foi cínico Só não foi cínico porque não abriam vaga para mim O pessoal ficou meio chateado Realmente, eu fiz muita coisa para conseguir Alguma coisa, almejar alguma coisa na minha Tem que trabalhar, graças a Deus Com dignidade Vim do Nordeste para cá Eu vim para cá garoto Moro no Rio há mais de 30 anos Quer dizer Em prédio eu fui tudo Menos cínico Aí fui taxista Trabalhei em lanchonete Fui pintor de parede Fiz muita coisa, muita coisa E graças a Deus me orgulho disso E se tivesse que fazer Faria novamente Sem nenhum problema Mas que com forró está bem melhor Vou perguntar para os outros aqui também Os integrantes do grupo Que é o trio de quatro, né? Com o quatro É, o trio com o quatro Tá bom? Vou perguntar para o Chiquinho agora Você vim para o Rio por causa da música também? Ah sim, claro Eu vim na realidade para estudar Porque na realidade nunca Se passou pela minha cabeça Tocar com grandes nomes Da música popular brasileira Então eu vim para estudar piano Na realidade que é um outro instrumento que eu toco Aliás, o que eu mais estudei até hoje Foi piano, acordeon É uma coisa que eu sou totalmente autodidata Gostaria muito de estudar Mas acho que não tem mais escolas aqui no Rio Alguma só em São Paulo E acabei ficando Porque o Rio tem essa coisa maravilhosa É uma cidade maravilhosa É um centro cultural E depois que você chega aqui Principalmente para quem vem do interior Você não consegue mais se acostumar com a vida de volta Então agora eu vou no Acre Só para visitar Minha família, meus pais moram lá Minhas irmãs moram lá Os meus amigos moram lá É uma cidade que eu gosto muito Que é Rio Branco, capital do Acre E assim, para morar Acho que é Rio de Janeiro Assim, para o resto da minha vida Para ver, a gente que é do Rio Gosto de ir para o Nordeste e para o Norte Vocês vêm para cá, né? A vida é assim Agora o Nicodemos que toca o Zabumba Você já veio para cá tocando Zabumba? Como é que você veio para o Rio? Não, eu comecei lá na Paraíba, né? Meu pai era repetista E desde os 13 anos 12, 13 anos de idade Comecei a me interessar pela música Ia naqueles forrós Pegava o triângulo Comecei tocando triângulo, né? Aí, depois fui para o Espírito Santo E trabalhei na Xonete lá Também, igual Uma das profissões do basto, né? Aí, sempre com aquele Aquele objetivo Alimentando aquela vontade De trabalhar na música mesmo, né? Aí, vim para o Rio de Janeiro aí Frequentando os forrós Fui em São Cristóvão Conheci o basto Aí, formamos o Daí, com pouco tempo de Que a gente se conheceu Aí, formamos o forrozão E, graças a Deus, está dando certo Esse sucesso está de você Ajeitando a rapaziada Bom, o Chupacabra aqui Que tem essa cara séria É um dos mais populares Faz acrobacias Durante o espetáculo Você veio aqui para o Rio Para quê? Já era para a música? É, sempre para o músico, né? Agora, só que eu Quando saí lá da Paraíba Eu vim para aqui Tentava de tudo, né? Não pegava quentinha Vendia de colégio Vendia de tudo Eu queria ganhar dinheiro Fui camelô Fui camelô Fui camelô Fugia do rapa É, não podia ver o rapa Aí, eu realmente Eu já era músico Há muito tempo, né? Eu tenho 25 anos De eu toco piano Aí eu vim para aqui Desemplegado, né? O Basta aí tocava piano Que é grande Meu amigo Aí eu Basta tinha muito na questão Cristóvão Vinha ele tocando lá Aí eu saí da canja Aí tem um problema Aí no braço dele Aí ele me chamou, né? Que bom Tocar com ele E até hoje graças a Deus Eu não pertenço aí, não Bom, depois que eles começaram Se juntaram aí No trio Eles lançaram um CD Que tinha alguns hits, né? Um era o forró da música Outro era o espuma da musa Da música Ó, o forró da musa E o outro era... Espuma ao vento Ovo de codorna É o ovo de codorna Que eu ouvi dizer Que vocês chamam de Viagra dos pobres? Viagra do pobre É, é verdade Isso é verdade Petrolina Tem muitas músicas legais No CD Fiz uma coletânea legal de... Que na realidade O nosso repertório Quem escolhe é o público A gente faz o show E no meio do show A gente pergunta Qual música eles gostam mais Porque é o pessoal Que paga o ingresso Pra assistir o show É o pessoal que compra o CD Então ninguém melhor do que eles Pra escolher o repertório também A interação é total, então Total A democracia Aqui é o triunfo A razão é democrática Todo mundo opina Inclusive o público Que é a razão do nosso sucesso Então eu posso pedir A minha espuma ao vento? Pode, pode Vamos nessa Então vamos nessa Não é coisa de poder Raiva passageira Pode, ah, que dá e passa Feito brincadeira Que o amor deixa a marca Que não dá pra pagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Sem saber direito a hora Nem o que fazer Mas não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Mas se eu fosse você, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Mas se eu fosse você, amor Mas se eu fosse você, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Vocês costumam dizer que o trio Forrozão Atravessou o Túnel Rebouças e chegou aqui Conquistando os jovens da Zona Sul Como é que os jovens descobriram vocês Lá na Feira de São Cristóvão? Olha, isso começou há uns anos atrás Que eu não lembro Qual o ano agora O pessoal da PUC O universário foi na Feira de São Cristóvão Fazer uma pesquisa de grupos de forró Pra tocar no Arraial da PUC Isso foram dez estudantes E passaram a noite na feira Passaram na nossa barraca Que eles estavam tocando E falaram que pesquisavam Os outros grupos de forró E de manhã, às sete horas da manhã Eles estavam tocando Eles voltaram E falaram que tinham gostado muito Nosso trabalho Os grupos todos São maravilhosos Mas que eles teriam escolhido a gente Pra tocar no Arraial da PUC E nós tocamos na PUC Esse ano No mesmo ano Tocamos na UERJ UFRJ E foi assim que surgiu O interesse do universitário Do público jovem Pelo trio Forrozão Tá certo? E pelo forró É o forró tradicional, né? É tradicional Pé de Serra Que o nosso é Zabumba, Triângulo e Sampona É aquele que chama-se Pé de Serra no Nordeste É o Pé de Serra E daí pra cá Começaram Passou a Peste Junina E eles começaram A fazer festa Assim uma vez por mês Alugava casarão E faziam festa Pra arrecadar fundos Pra eles Pra escola E nos convidamos Participando das festas E foram descobrindo Em outros estados E veio Graças a Deus O convite da Natasha Nos conheceu também Nessa época E nos contratou Pra gravar um CD Convidamos pra gravar um CD Gravamos o primeiro CD Fomos muito bem Graças a Deus A ver o segundo CD E estamos na estrada Agora a gente Sai do Rio de Janeiro A gente está tocando Em Minas Espírito Santo O nosso sucesso Minas Espírito Santo Vamos pra Bahia Agora vamos pra Florianópolis Vamos pra Curitiba Brasília e Goiás Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Já aconteceu alguma coisa Chiquinho, Nicodemus Chupacabra Alguma coisa assim Engraçada Que não era prevista No meio do show Que vocês tiveram que improvisar Ou Sempre dentro dos conformes Aconteceu um negócio Com o Edinho Edinho é o chupacabra Edinho é o chupacabra Edinho tem o negócio De tocar e fazer os malabarismos Assim com o triângulo E Leva assim a plateia Fica assim Vai na frente Volta Vai na frente Num desses vai na frente Assim Já era final de noite A mão dele já tinha transpirado Bastante Então estava liso Ele fez assim Voltou assim o triângulo Voltei na frente Mas não voltou Isso aconteceu no metro oposto Inclusive Pegando um amigo nosso Dois Você conseguiu recuperar o triângulo Pelo menos Ou nunca mais viu Mas trabalha sempre com o outro Conseguiu Mas foi antes do show Foi antes do show Ah que sorte Mas no horizonte Foi no show Ele está disfarçando É Ele começou lá Que vai ver mulher Ele se empolga muito É o que ele fez aqui Que jogou o triângulo Ele se empolgou o gatão Mas tinha outros acidentes Não aconteceu Acontece isso Bom você falou Que fez uma música Até em homenagem ao Espírito Santo Em homenagem ao público Capixaba Que foi um estado E tipo Rio de Janeiro Tiramos o Rio de Janeiro Que nós estamos morando Há muitos anos Que a gente tem que agradecer Muito, muito Apesar do preconceito No início Paraíba Paraíba Né Hoje é até um jeito carinhoso Porque já pensou Eu sou paraíba Com a cabeça desse tamanho Uma pessoa me chamada de gringo Aí eu poderia me xingar Né Não, não, não pode Paraíba Eu sou paraíbano Realmente Com muito orgulho Com muito orgulho E no início A gente achava aquilo Como uma Como é que se diz Um deboche Ah paraíba Não sei o que Mas não é É um modo carinhoso A gente tratar a gente E tal A gente agradece muito Todos nós aqui No Rio de Janeiro Nós estamos radicados Aqui no Rio E graças ao Rio A Feliz São Cristóvão Foi que nós estamos aí Descontando o Brasil inteiro E fizemos um short Para o público Capixaba Que costuma dizer Que é um público Nota mil E lá vocês venderam O primeiro lugar em vendas Estamos lá agora Mas até arrebenta No Espírito Santo A gente Triunfo ou razão Triunfo ou razão A bala Graças a Deus Graças a um público Capixaba A gente está Tudo bem Graças a Deus Vamos ouvir um pouquinho Vamos mostrar o Brasil Short Capixaba Para você curtir um pouquinho também Saí de casa Namorando a música Tomando a beleza Desse meu lugar Onde a natureza Fez o seu encanto Nesta terra boa Quero chamegar Mandei roda Pimenta na muqueca O seu licenólico Que doido Dessa curva É de talunas Remexerá as bolas Tô Ai neném Ai neném Eu gosto do tempero Que amores tem Ai neném Ai neném Eu gosto do tempero Que amores tem Que amores tem Se tem raízes De marataíse Cosseção da barra E Guarapari Mandei roda De me chanar Do merda Puxa o cimbo Graças a noite Eu vou Dançar fogo Na praia De paluna De mexerá Amor Ai neném Ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem A gloria também, sempre você Comprei o porro, já não tem discriminação Diz uma coisa que eu sempre tenho a maior dúvida. O pessoal dizia assim, ah, aqui o pessoal carioca gosta mais da parte do xote. Qual a diferença assim do xote, do forró e do solê, Galilson? O xote é menos cansativo, você dança mais coladinho. É o jeito de dançar? É o modo de dançar, é o jeito de dançar. Tem um frevo, esse aqui é xote. Isso assim que é mais de um bagazinho. Tem um espacinho e tal, é mais gostoso. Entendeu? É mais gostoso. É o modo de dançar. Forró é mais rapidinho. Cansa uma nota. Ah. Tem que ter uma outra. Tem que ter uma outra. O que é que eu aprendi a fazer o forró? O telespectador em casa aprendeu a forró. Peradeiro, perfeito. Vamos lá. Eu e o chupacá, para a gente dança assim, olha a chupinha, vai lá. Vamos ver. Mostra aí para a galera, meu filho. Vamos lá. Olha a roupinha, meu filho. Vamos lá. Masa! Entendi. Entendi? Entendi. E tem o frevo, que é tipo aquela festa cá. Ah, o frevo já dá para... É, festa junina, é uma chique, é uma chique, é uma chique, é uma chique, é uma chique. O baião, como é que é o baião? O baião é parecido com o forró. O forró, é uma chique. É mais lente um pouquinho. Tira o frevo já dá para a gala. É só, que é o baião. Um, dois, três, três, quatro, cinco, 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 cinco. É toda é só. Tem mais um chique, lá do exterior, das aterno. Falta, é. É, a gente fica vendo, acho que é tudo fácil, na hora de dançar, dá tudo errado, pisa no pé. Eu não sou bom dançador. Opa, pareceu uma maravilha, engana bem então. Porque agora é uma diferença muito grande, porque como o forró está com a, graças a Deus, tem um espaço na mídia, não é o pessoal falar, agora é uma febre o forró, não, o forró sempre existiu. Ah, o forró é tradicional? Não, é tradicional, só que ela é restrita ao Nordeste, tá certo? Você para ver um bom forró tem que viajar para Fortaleza, para João Pessoa, para Natal e tal. E hoje em dia está tendo um espaço, um reconhecimento do público jovem. E o engraçado disso tudo, interessante, que a gente faz o forró bem para ficar, é que veio para o público jovem e criou o seu estilo de dançar diferente do que eu danço. Ah, então aqui a gente já... Esse é o meu estilo de dançar, já o público jovem que dança, os universitários, tem o estilo próprio deles. Estão reinventando o jeito de dançar. Estão reinventando, é uma coisa super engraçada. E que é difícil assim, né? E que é difícil. Uma releitura, não sei se pode dizer assim, mas é uma releitura da dança. Verdade. É uma coisa assim, meio aeróbica, assim, meio que você tem que ser meio sarado para dançar. Por exemplo, o meu físico é quase impossível, não sei. E o meu também. E quais são os ídolos do trio forrózão? Gonzagão? Gonzagão indiscutível. Olha, eu tenho uma admiração muito grande por todos os forrózeiros. Vamos cantar o outro do Gonzagão, nesse novo do CD tem umas três pelo menos, não é? Tem cinco, acho. Uma coisa que eu gostaria muito era que o Gonzagão fosse vivo hoje, para ele participar desse movimento todo. Ah, ia ser bom demais. É verdade que todo mundo hoje em dia quer gravar o Gonzagão. É verdade. É, todo mundo, ah, não, fica achando, ah, por luz do Gonzagão. A gente já sabe que ele é um mito mesmo, não existe outro. Tinha que alguma imagem em vida, né? Não, seria bem melhor. Mas já que ele está em cima iluminando a gente, com certeza, está torcendo para que isso continue. Vem para ficar mesmo. É uma coisa que ele plantou e a gente vai colher aí por muito tempo. Maravilha. Quer ouvir uma do Gonzagão? Todo tempo em quanto ao pé, pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus. E todo tempo em quanto ao pé, pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus. É continuar. E agora vocês sabem que a gente está lançando o primeiro videoclipe. Ficou muito bom, né? Fala um pouquinho desse clipe. Foi uma ideia do pessoal da gravadora, né? Do Bruno, do Léo Lobato, nosso amigo da Natasha. O pessoal da Natasha, que bolou essa ideia de fazer um clipe. Né? Tinha um contrato com a Natasha de um ano e venceu, renovaram por mais três anos, quatro anos o contrato. E deram a ideia de fazer o clipe. Então, nós pensamos que ia ser a gente mesmo, assim. Nós somos muito bonitos, né? Todo mundo de símbolos sexuais. É, muito legal. Então, a ideia de fazer com a capa do CD, que foi uma caricatura que foi pelo Lobo, né? Esse amigo Lobo. E fazer o clipe com aqueles bonequinhos, aqueles cartozinhos e tal. E eles fizeram lá, mostraram pra gente, falaram, vamos achar uma coisa bonita. Foi super interessante. Vocês ficaram todos lindos. Diferente, uma coisa diferente. É verdade. O público infantil. Tá gostoso, tá gostoso pra danar. Entre beijos e carícia, nós dois vamos nos amar. Mesmo deitada ou de pé, você vai ser minha mulher, vou dizer. Ai, 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 mata o papai. Ai, 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 mata o papai. Ai, 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 mata o papai, mãeinha. Apesar de nós sermos coroas já, que nem diz a idade dos personagens, diz que nós somos cascudos, não fala que nós somos cascudos. Mas o nosso público é jovem, tá certo? E agrada muito a nossa música, a gente tanto alegra os velhos, como os jovens. É brincadeira. Sabe que é brincadeira isso aí? É verdade. Nós somos velhos na aparência, mas o espírito jovem sempre, sempre vamos ser jovens. O que a gente canta com amor e o que a gente faz é de coração mesmo, é verdade. Com certeza. Bom, antes de pedir então pro trio porrozão, esse trio feito por quatro. Trio com quatro. Trio com quatro. Antes de pedir pra eles cantarem o Mata Papai, que é essa. Nossa música de trabalho. Esse clipe, a música de trabalho. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela entrevista. Não, obrigado a vocês. Que ela faça isso. O programa, o Anac. Exato. Isso. E queremos agradecer ao público, que nos prestigia muito, o pessoal de Minas Gerais, do estado de Minas, todos, se puderam mandar um abraço pra eles. Pra todos, eu não vou falar cidade por cidade, porque... É muita coisa. É muita coisa. Então, obrigado mesmo, legal, o pessoal de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, legal. O Espírito Santo, ó, beijão pra eles mesmo. São público mil, Rio de Janeiro, São Paulo. Agora, a gente vai pra Bahia. Vamos pra Curitiba, Florianópolis, né? Talvez vamos pra Goiás, Brasília e tal. Então, eu queria agradecer o Brasil de uma geral. É o porró invadindo o Brasil. É, e mandar um abraço pro Nordeste, que é a Globo News também. Vai pra lá. E um beijão pra você, lógico, especialmente. Tem que agradecer, é o meu beijo. Espero. Que convide o Triunfo ao Rosão mais vezes, sempre que precisar. E espero ser convidada pro Forrózão também. Lógico, nosso próximo show do Rio de Janeiro, vamos convidar você e a equipe pra curtir um pouco do nosso forró. Tá certo. E um abraço ao público de todo o Brasil. Tá certo. É o Triunfo ao Rosão lançando o CD, agitando a rapaziada. E agora, mato papai pra vocês. 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 Tônia Carreiro, uma das maiores atrizes do país, abre o coração numa entrevista a Chico Pinheiro. E fala da carreira, dos amigos inesquecíveis, dos amores e da paixão por Rubem Braga. Como foi um entendimento muito bonito entre nós, que virou uma amizade que durou a vida inteira. Espaço aberto com Chico Pinheiro, neste sábado, nove e meia da noite. No painel desta semana, vamos discutir a CPI dos medicamentos. Um assunto que ainda promete muita polêmica. Vamos falar também sobre o otimismo em relação aos indicadores econômicos. E a lei de responsabilidade fiscal, que arrocha os governantes que gostam de gastar demais. Não perca no painel desta semana. Globo News Painel, com Beatriz Tillman, neste sábado, onze da noite. Ela tem dezenove anos e foi considerada uma das treze melhores modelos do século. Gisele Bündchen, de Horizontina, no interior do Rio Grande do Sul, para o mundo. Eu não sei, nunca me vi desfilando. Eu só sei que eu estou lá, eu pego, eu coloco a roupa, eu vejo o tipo de roupa que é, eu vou lá e eu ando. A Almanac, com Regina Martelli. Na madrugada de sábado para domingo. O vestibular da PUC, nós conquistamos 400 aprovações e oito primeiros lugares. E mais 2.700 aprovações e 30 primeiros lugares, os vestibulares de 99. Soma, terceiro integrado e pré-vestibular, 274-1666. Preços reduzidos para matrículas até 9 de fevereiro. Sábado 29 de janeiro, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. Lindsay Bevenport ganhou o Aberto da Austrália Feminino. Ela venceu a número 1 do ranking Martina Hines por 2,7 a 0. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo, 24 horas no ar. 5 homens assaltaram esta madrugada o apartamento do assessor especial da presidência da república, Wellington Moreira Franco, na zona sul do Rio. Os homens renderam o morador do prédio e subiram até a cobertura de Moreira Franco pela escada de incêndio. Moreira Franco conseguiu usar o telefone para pedir socorro. A polícia cercou o prédio. Quatro assaltantes, um deles menor, foram presos. Um homem conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia. O ex-governador e algumas pessoas ficaram reféns durante algumas horas, mas nada sofreram. Os homens levaram joias e dinheiro que foram recuperados. Uma história surpreendente no Japão. Uma jovem de 19 anos foi descoberta pela polícia depois de ter sido mantida por quase uma década presa na casa de um homem. A menina foi vista pela última vez em novembro de 90, depois de ter assistido a um jogo de beisebol na cidade costeira de Cachivazac. Em seguida, foi obrigada a entrar no carro do homem, cuja identidade está sendo mantida em sigilo. A jovem ficou o tempo todo trancada no quarto do sequestrador, no segundo andar da casa, que ele dividia com a mãe, que nunca notou a presença da menina. A jovem foi descoberta quando saiu pela primeira vez para o hospital. Ela está em tratamento médico e psiquiátrico e já entrou em contato com a mãe. De acordo com a polícia, esse é o primeiro caso do gênero no país. O presidente de Cuba...